Fala galera, ligado no canal de Superlutas, Laerte Viana na área e com o filme repetido, né? Mais uma vez um ex-lutador do UFC sucumbiu diante do youtuber, ator, astro americano, Jake Paul, depois de brutalizar o Ben Askren em abril, o cara foi lá e dobrou a aposta, bateu de frente com o ex-campeão Tyron Woodley, venceu na decisão dividida dos juízes e isso obviamente, esse tipo de resultado que pegou muita gente de surpresa, causaria também muitas reações no mundo da luta, né? A luta em si, o duelo, não foi muito bom de assistir, muito pelo contrário, foi até duro em alguns momentos. O Paul, por mais que mereça os créditos por topar e ter a coragem de encarar um desafio desse tamanho, não é um primor técnico e coloca pouca emoção na luta, assim como o Woodley, que, sinceramente, eu esperava mais. Por mais que ele não seja conhecido por sua trocação, o cara colecionou bons nocautos no UFC e é, de fato, um atleta profissional. Porém, o que vimos foi uma chata e tediosa passividade do ex-campeão do mundo. Agora, contando com a MMA, o Woodley atravessa uma fase com cinco derrotas consecutivas. A última vez que ele teve o seu braço levantado foi lá no já distante setembro de 2018, quando ele finalizou o Darren Till em sua última defesa de cinturão dos meio-médios, enquanto o Paul tá na contramão, né? 4-0 no box e, obviamente, já tá desenhando seus próximos passos. O Woodley até chegou a pedir a revanche, disse que vai fazer aquela tatuagem I Love Jake Paul, que eles tinham combinado antes. Tomara que não faça, porque seria ainda mais vergonhoso pro cara. E sejamos sinceros aqui, né? É bem difícil esse segundo encontro, essa revanche, sair do papel, porque a luta não foi boa, o Tyron Huller tem um carisma negativo e, certamente, o Paul tem outras opções comerciais mais rentáveis pro bolso dele, né? Até na semana antes da luta, ele já tinha divulgado uma foto numa lousa com uma lista de nomes, de opções, que incluía até mesmo o Dana White, né? Num claro tom de provocação, falando que nocautearia o presidente do UFC. Acho que ele só não esperava que o careca fosse rebater em tom de ironia e ainda tirando uma com a cara dele. Se liga só, abre aspas. Na verdade, faz sentido ele me enfrentar. Eu tenho 52 anos, eu estou na faixa etária dos caras que ele vem lutando. Então, sim, eu o vi querendo lutar comigo. Ele só luta com caras de 50 anos. Há muitas pessoas que querem me agredir. Então, entra na fila. É uma longa fila, amigo. Fecha aspas. Já o Daniel Comiê adotou uma postura mais tranquila, até elogiou o povo, mas não deixou de dar uma leve cutucada no Tyron Woodley. Abre aspas também. Jake mostrou que é resistente e que não desiste. O Tyron não foi ativo o suficiente, embora não tenha sido uma luta tão ruim. Jake estava exausto e quando os lutadores se cansam, você tem que mostrar a porta de saída pra eles. Tanto faz. Que droga, Woodley. Fecha aspas. O peso galo ao jamão Sterling contestou nas entrelinhas a moral do Woodley por estar aceitando esse tipo de desafio. Abre aspas. Talvez eu seja louco, mas sinto que a minha dignidade vale mais do que um pagamento por uma revanche como essa. Talvez seja porque eu não estou nessa situação, mas como é se as coisas realmente fossem diferentes? Até o gordinho Roy Nelson ressuscitou pra dizer. Pô, se você quiser implicar com o velho gordo, eu sou esse homem. O vencedor fica com todo o dinheiro. Apesar dessa e outras dezenas de reações, provocações, adivinha quem foi o único cara que o Jake Paul respondeu nominalmente? Conor McGregor. Não poderia ser diferente, pra surpresa, de absolutamente ninguém. O cara é esperto, o cara é malandro, o cara não dá um ponto sem nó. Principalmente depois do irlandês sugerir nas redes sociais que estava salivando por um possível duelo. Ele foi lá e prontamente respondeu, mas não sem antes dar uma esnobada no cara. Se liga só, abre aspas. Estamos no caminho para lutas maiores. Eu também estou salivando porque estou apenas me aquecendo. Conor McGregor tem muito mais que se concentrar além de mim agora. Tenho cinco vitórias consecutivas. Ele está com uma vitória nas últimas quatro lutas nos últimos quatro anos. Então o cara precisa parar de beber, ficar sóbrio e começar a voltar para a academia. Dessa maneira, quem sabe a gente pode lutar. O Conor está caindo e eu estou subindo. Fecha aspas. É engraçado ver como é que o mundo dá voltas, né? Chegamos a um ponto em que Jake Paul, esportivamente falando, está tirando uma onda com a cara do Conor McGregor. Esse mundo está muito maluco mesmo. E por falar em maluco, o outro cara que se pronunciou foi Nate Diaz, que se limitou a dizer, esses caras são M3 pontinhos. E olha que esse caso específico do Nate é bem curioso e é bom a gente ficar bem de olho. Ele tem a sua última luta no contrato com o UFC, está louco para fazer e ficar livre no mercado para poder se aventurar na nobre arte, porque ele sabe que lá ele vai ganhar muito mais. E aí é um desfecho até um pouco óbvio, né? O Nate já é um fenômeno comercial por si só. Imagina se junta esse cara com o Jake Paul da vida, Logan Paul, algum outro grande astro. É o casamento perfeito para fazer barulho no mundo inteiro. Esses caras encherem o bolso de milhões. E aí é aquele cenário que eu já falei aqui para vocês. Se acostumem, porque vai ser cada vez mais frequente. O mercado por hora comprou. A não ser que daqui para frente, de fato, acabe perdendo um pouco a graça, porque o nível das lutas também tem que aumentar, né? Não dá para a gente ficar vendo esse tipo de exibição a todo semestre. A cada dois meses, uma luta desse baixo nível técnico, igual foi no último domingo. Mas por hora se acostumem. Esse cenário de estrelas, youtubers, atores se arriscando no box contra atletas profissionais pegou e deve acontecer. Inclusive, eu já quero deixar a minha opinião aqui, que eu vi muita gente comentando no último vídeo. Eu não achei que foi armada a luta. Não achei que teve nada de marmelada. Realmente, a visão que eu tive é que o Jake Paul é mais resistente do que a gente estava esperando e que o Woodley foi mais passivo do que a gente estava esperando. De repente, o Woodley meio que deu uma subestimada. Achou que poderia resolver a qualquer momento com um golpe singular. E não foi isso que aconteceu. E acabou devendo, né? Quando ele viu, a luta já estava acabando e ele não conseguiu reverter. Pelo menos na decisão de dois juízes, né? Tanto que teve um que marcou vitória para ele. Vocês realmente acharam que foi marmelada? Que teve alguma coisa estranha? Quero que vocês coloquem aqui embaixo. E só para lembrar, tá? Esse vídeo não foi especificamente da maneira que vocês estão acostumados aqui no canal. Não consegui escrever um roteiro certinho. Está muito corrido aqui. Estou com alguns probleminhas para resolver. Mas ainda assim, consegui me virar nos 30 aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Trazer algumas das reações do mundo da luta sobre esse duelo Jake Paul vs Tyron Woodley. Então, eu peço para você se inscrever aqui no canal dos Superlutas. Deixar o like, ativar o sino. Colocar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa luta, dos próximos passos. E lembrando, ontem eu soltei um bate-papo com o Ronaldo Jacaré. Muito legal. O Jacaré desabafando sobre a saída dele do... Não só do UFC, mas do MMA, né? Ele que pendurou as luvas e ainda hoje ou no máximo amanhã também estará no ar um bate-papo exclusivo com o Alex Potan, que entra em ação neste sábado, né? Vai colocar o seu cinturão do Glory em jogo. Falou sobre Israel Adesanya, migração para o UFC e muito mais. Está bem legal. Então, eu conto com a inscrição, com a audiência, com o like, com o compartilhamento de todos vocês. Beleza? Obrigado pela audiência, obrigado pelo feedback. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu! E aí